A gente fala agora sobre a corrida eleitoral em São Paulo. Pesquisa Atlas Intel, divulgada nesta quarta-feira, aponta que Pablo Marçal do PRTB ultrapassou o prefeito Ricardo Nunes do MDB e está tecnicamente empatado com Guilherme Boulos do PSOL na liderança. Boulos tem 28% das intenções de voto, Marçal 24,4% e Ricardo Nunes 20,1%. Vamos repetir que isso é Atlas Intel, porque está havendo aí uma diferença bastante significativa nas pesquisas. Em relação ao levantamento divulgado pelo Instituto em 21 de agosto, o ex-coach subiu 8,4 pontos percentuais, enquanto seus principais adversários oscilaram dentro da margem de erro, que é de 2 pontos percentuais. Boulos foi de 29% para 28% e Nunes de 22% para 20,1%. Então, assim, Boulos e Nunes oscilaram para baixo, enquanto o Marçal cresceu, de fato, vários pontos. Portanto, Boulos e Marçal dividem a liderança em empate técnico, já Ricardo Nunes está tecnicamente empatado com o Marçal em segundo lugar. Tabata Amaral do PSB oscilou de 12% para 10,7%, portanto, oscilou para baixo, ao contrário do que ela disse na Sabatina, que está acontecendo com a candidatura dela, e José Luiz da Atena do PSDB caiu de 10% para 7,2% em três semanas. Brancos e Nulos somam 4,2% e outros candidatos 5,4%. Foram ouvidos 2.200 eleitores por recrutamento digital aleatório na capital paulista entre 5 e 7 de setembro. Greb sempre tem uma alegação de que Atlas Intel, justamente porque é uma questão digital, favorece quem é mais forte na internet, obviamente o Instituto tem os seus mecanismos de compensação, no entanto, sempre fica essa ressalva, até porque há um contraste com as outras pesquisas. Mas o que vai dizer é a urna, que fique bem claro. Pois é. É uma pesquisa que foi, inclusive, na contramão. A gente vai falar da Quest? Vai falar da Quest? Então, deixa eu finalizar aqui. Exato, pesquisa porque daí a gente compara as duas. Exatamente. Na simulação de segundo turno com Boulos e Marçal, o candidato do PSOL, Boulos, tem 44,1% das intenções de voto contra 43,2% do candidato do PRTB. Então, repare que o Pablo Marçal está com 43,2% atrás do Guilherme Boulos, que tem 44,1% na projeção de segundo turno. Se for Boulos e Marçal, por enquanto, o Boulos está numericamente à frente, mas ambos em empate técnico. Brancos e Nulos somam 12,7%. No cenário com Boulos e Nunes, o prefeito tem 45,7% das intenções de voto, ante 38,5% do candidato do PSOL. Reparem, portanto, que na projeção de segundo turno, nesse momento, Ricardo Nunes ganha de Guilherme Boulos, ao contrário de Marçal, que está ali em empate técnico, mas numericamente atrás. E o Nunes, nessa projeção, ganha com alguma folga. Quer dizer, não está em empate técnico e nem está apenas ali 3 pontinhos. Ele está a ser pouco mais de 6 pontos de vantagem. Na verdade, 7,2 pontos de vantagem, se vocês olharem aí bem os números. E brancos e Nulos representam 15,8%. A gente separou também a nova pesquisa da Quest, que foi divulgada na tarde dessa quarta-feira. Nesse levantamento, o Nunes aparece numa posição diferente, com 24%, numericamente liderando. Pablo Marçal, com 23%, ali na segunda colocação. E o Boulos, numericamente, pelo menos, ficando fora do segundo turno, com 21%. Mas, como a margem de erro é de 3 pontos percentuais, o trio está tecnicamente empatado. Na última pesquisa Quest, divulgada em 28 de agosto, Nunes e Marçal tinham 19%, e Boulos, 22%, sendo o único entre os três candidatos a oscilar para baixo. Você vê que muda um pouquinho, o Boulos que estava em primeiro oscila para baixo, já muda a colocação de todos, desse pódio, que estão na dianteira dessa disputa. O Datena passou de 12% para 8%, está desidratando. Tabata Amaral se manteve com 8% e Marina Helena, do novo, oscilou de 3% para 2%, oscilou um ponto para baixo. Indecisos somam 5%, brancos e nulos 7%. Vamos às simulações de segundo turno. Nunes versus Marçal. Temos aí Ricardo Nunes, do MDB, com 50%, eram 47%, ou seja, aumentou ali 3 pontos. E o Pablo Marçal com 30%, eram 26%, aumentou 4%, portanto. Quer dizer, você tem aí uma projeção em que se for Nunes contra Marçal, o Nunes por enquanto está ganhando de lavada. Agora, você tem uma ascensão aí do Marçal, vamos ver se isso mudaria o jogo. E nulos e brancos são 15%, eram 21%, indecisos 5%, eram 6%. Quer dizer, indecisos oscilou para baixo, então tem um ponto aí relativo a pessoas que a essa altura já se decidiram. Se for Ricardo Nunes contra Guilherme Boulos, aí a gente tem 48% para Ricardo Nunes e a gente tem 33% para Guilherme Boulos. O Nunes passou de 46% para 48%, dois pontos a mais. O Boulos, como vocês estão vendo aí na tela, se manteve com os 33%. São 15 pontos de vantagem para o Ricardo Nunes. A Tabata disse em um dos seus vídeos, inclusive com diversas ironias, que o Boulos era a melhor chance, a melhor chance para o Pablo Marçal era o Boulos. Quer dizer, enfrentando o Pablo Marçal no segundo turno, o Boulos tem mais chance. E essa pesquisa, quando mostra o Nunes contra o Boulos, acaba legitimando pelo menos esse argumento, porque mostra uma vantagem muito grande para o Nunes se o Boulos for contra ele no segundo turno. E Boulos versus Marçal, 40% a 39%, pois é, confirmando aquilo que eu estou dizendo, é uma disputa mais acirrada, é uma disputa de lados mais polarizados aí. O Boulos saiu de 38% para 40%, o Marçal de 38% para 39%. Então, o Boulos oscilou para cima, dois pontos, o Marçal só um, continua numericamente atrás, mas estão empatados tecnicamente. Nulos e brancos, 16%, eram 19%, indecisos 5%, eram 5%. Então, tem 5% aí que ainda não decidiu, Graeves, e que se decidir, porque pode votar nulo, branco, não votar, né? Mas se decidir, pode virar o jogo, no último momento. Tem gente que se decide em cima da hora, e quando está tudo muito emparelhado, vai até em cima da hora, o jogo só acaba quando termina, tem gol de mão nos acréscimos de vez em quando. Então, eu falei com gente que faz pesquisas, não nesses dois institutos que estão aí, outros institutos. E, assim, a percepção, de maneira geral, não entrei em detalhes demográficos, nem nada disso, com ninguém. Mas a percepção, em geral, é que está estagnado. A percepção das pessoas que eu ouvi coincide com o cenário traçado pela Quest. Uma das pessoas me disse, olha, entre 18 e 22, para qualquer um dos três, Boulos, Nunes e Marçal, está valendo. É, tem bololô dentro dessa faixa. Não dá para cravar exatamente o número de cada um. Cada pesquisa vai mostrar um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. É o que a Quest mostra. A Atlas põe o Marçal ainda num processo de crescimento acelerado. É um dado que está destoando. Se vocês forem ver as projeções de segundo turno, mesmo a projeção de segundo turno da Atlas, dá o Nunes à frente do Marçal. O que causa um certo curto circuito nessa ideia de que o Marçal está crescendo aceleradamente e o Nunes está caindo. Como eu disse, eu não olhei os detalhes, a demografia e tudo mais. Saberemos na eleição, como você disse, Felipe. Mas, se eu tivesse que pôr o meu dinheiro em alguma hipótese hoje, eu diria que está mais próximo da ideia de um equilíbrio. E talvez o fato de a Atlas ser feita pela internet e tudo mais tenha causado essa distorção que faz ela ser muito diferente das outras no primeiro turno, mas não no segundo. É, agora tem um argumento forte para o Ricardo Nunes usar nesse momento, que é mostrar, olha, se a direita votar no Pablo Marçal, corre o risco de Guilherme Boulos ser eleito no segundo turno de acordo com as projeções das pesquisas. Se eu votar em mim, as pesquisas estão mostrando que eu ganho com maior facilidade do Guilherme Boulos. Justamente porque o Marçal polariza e aí perde ali o voto moderado, o voto mais independente, o voto mesmo que de nariz tapado contra o outro candidato que é mais rejeitado. Aliás, repito, é um argumento bom para o Ricardo Nunes e é um argumento da Tápata também, para que ela vá para o segundo turno e não Guilherme Boulos, embora ela já tenha ficado bastante distante desse grupo que está empatado tecnicamente. Então, o que vai pesar mais? É a desconfiança em relação às pesquisas, é a paixão, é a vontade de se votar no Pablo Marçal, é o cálculo político para se fazer o voto útil, Então, assim, são vários fatores que muitas vezes levam uma decisão em cima da hora. A pessoa pode arriscar por se alinhar mais ao pensamento, à ideologia, ao discurso, etc., de um candidato, ou ela pode acabar fazendo algum tipo de cálculo em cima da hora, mesmo que não endosse tudo, enfim, que não se identifique, palavra melhor, com alguma candidatura. Vamos ver aí quais serão os argumentos finais de cada um. Obrigado. 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 Obrigado.